Eu, fadista, me confesso Para cantar à minha gente A canção do meu país Desta forma reconheço O jeito de estar presente No meu fado de raiz E ao passar os olhos meus Pro distante amanhecer Do tempo da minha vez Quero agradecer a Deus Um termo dado neste ano Profado e certo poder Eu, fadista, me confesso Se deixaste de ser minha, minha dor Não deixei de ser quem era e tudo é novo Por morrer um mandorinha sem amor Não acaba a primavera Diz o povo Por morrer um mandorinha sem amor Não acaba a primavera Diz o povo Como vês, não estou mudado Felizmente E nem sequer descontem todo derrotado Conservo o mesmo presente Do passado E guardo o mesmo passado E guardo o mesmo passado Bem presente Conservo o mesmo presente Do passado E guardo o mesmo passado Bem presente Eu já estava habituado Eu já estava habituado A este fado Eu já estava habituado E a que não fosses sincera Em teu amor Por isso Por isso eu não fico à espera Do sabor De uma ilusão que não tinha E nem renovo Se deixaste de ser minha, minha dor Não deixei de ser quem era E tudo é novo Se deixaste de ser minha, minha dor Não deixei de ser minha, minha dor Não deixei de ser quem era E tudo é novo Vivo a vida como dantes a cantar Não tenho menos nem mais do que já tinha E os dias passam iguais para não voltar Há os dias que vão distante de seres minha E os dias passam iguais para não voltar Há os dias que vão distante de seres minha Horas, minutos e instantes desta vida Seguem a ordem ao ester com rigor Ninguém se agarra, que era sem valor Do que o destino encaminha e não é novo Pois por morrer um mandorinha sem amor Não acaba a primavera, diz o povo Por morrer um mandorinha sem amor Não acaba a primavera, diz o povo Não acaba a primavera, diz o povo Não acaba a primavera, diz o povo Não acaba a primavera, diz o povo